Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receitinha é um arroz doce de coco que fica muito gostoso, tá? Então anota essa receitinha aí que ela fica joia. Tenho aqui cozido só com a água duas xícaras de arroz. Tenho aqui também um litro de leite que eu bati com meio coco fruta, tá gente? Não é aquele coco de saquinho não, eu bati meio coco aqui. Tenho aqui também uma caixinha de leite condensado. Um vidrinho de leite de coco. E um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Esse sim é aquele coco que a gente compra no supermercado, tá? Bom pessoal, aqui quem gosta pode colocar a canelinha assim ó, em pau, tá? Então vou colocar aqui ó, quatro pedacinhos de canela. E agora a gente mexe tudo bem mexidinho e vai levar ao fogo pra ele ferver, tá pessoal? E nessa fervura ele fica mais consistente, tá? Mais cremosinho. Quando já estiver pronto, a gente vai voltar aqui e a gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite só pra dar assim, sabe? Aquela cremosidade a mais aqui no nosso arroz doce de coco, ok? Então agora eu vou levar no fogo e já já eu volto com vocês. Pronto pessoal, já acabei de tirar o arroz doce de coco lá do fogo. E agora pessoal, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E pessoal, eu já tenho aí no meu canal o arroz doce feito com a paçoquinha, que fica também muito gostoso, tá? Então eu vou deixar linkadinho aqui em cima pra vocês e lá conferir também essa receita que fica maravilhosa. E agora pessoal, já está prontinho o nosso arroz doce de coco. A gente já verificou se tá do gosto o açúcar. E aí então pessoal, vocês experimente aí na casa de vocês e acrescenta açúcar conforme o gosto, tá? Mas aqui já está prontinho, a gente não vai colocar mais nada. Agora é deixar esfriar pra depois a gente levar pra geladeira. Bora lá? Pronto pessoal, voltei aqui com o nosso arroz doce de coco. E ele ficou assim, ó. Ele fica todo branquinho, bem cremoso, ó. Como vocês estão vendo aí. Vou colocar aqui um pouquinho na vasilha, bem de pertinho. Pra que vocês vejam, tá? Gente, e o cheiro disso? Como que tá? Meu Deus! Olha só pessoal. Então o arroz doce de coco fica assim, ó. E é uma delícia, viu gente? Façam aí na casa de vocês. Se vocês nunca fizeram, com o coco faz porque fica muito bom, tá? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de arroz doce de coco. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau!